É isso aí, Paramirim dia 7 de fevereiro de 2020, uma grande chuva cai aqui em Paramirim na tarde desta sexta-feira, é a Blitz do Zar, mantendo você informado aí a todo momento do período chuvoso que passa pelo nosso sertão, ok? Entra aí no nosso canal do Youtube, se inscreva, Blitz do Zar no Youtube, dá o seu like, fica aí autorizado de todas as notícias que passa em Paramirim região, inclusive as chuvas e futuro próximo aí a real situação da nossa barragem do Zarubão. E aí E aí Nada mais prazeroso do que Em uma plena sexta-feira poder tomar um banho de chuva Em pleno sertão Glória a Deus E vamos rezar pra que chova mais Pra encher a nossa barragem do Zabubão Beleza? É isso aí Dia 7 de fevereiro Paramirim recebe aí Uma grande quantidade de chuvas E muita água Graças a Deus Lembrando que estamos Se aproxima aí o presídio eleitoral E o que nós temos que ter como ídolo É Deus Não político A e B Mas ter como ídolo Deus Tomar sua decisão pra quem você vai votar Voltar consciente Mas ter como ídolo Deus Ok? Essa fica aí a dica Blitz do Zabubão YouTube e Facebook Valeu E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. No Facebook, no Youtube, Blitz do Zá, Jornal Correio Vale do Paramirim. Denúncias, notícias, interação, entrevistas, músicas, ao vivo, sem cortes, doa a quem doer. Jornalismo independente, dinâmico e popular. A voz de Paramirim e região em prol da população. Blitz do Zá. Inscreva-se em nosso canal no Youtube. Jornal Correio Vale do Paramirim. Blitz do Zá.